Oi gente, tudo bem? Vim aqui hoje pra gente fazer nossa quinta aula e eu tô muito feliz de a gente poder retornar, né, e retomar o programa de canto que eu tinha planejado pra vocês. Me deixa muito nervosa sair, assim, do planejamento que eu fiz, eu sou uma pessoa muito controladora e detesto quando as coisas não saem como eu gosto, ou como eu quero. Então, nesses dias que a gente fez aula de registro, eu sei que foi muito proveitoso pra vocês, pra mim também, e eu vou voltar logo logo ao registro, tá? Mas hoje eu vou dar continuidade àquele assunto que a gente tinha falado na semana, né, em que paramos, que foi na aula quatro, então hoje nossa aula quinta. Vamos falar ainda do estituzoso, né, daquela última peça que a gente tinha combinado de falar sobre ela. Hoje eu vou fazer essa peça pra gente finalizar o assunto e na próxima aula eu pretendo já postar tantos repertórios, x repertórios, tá? Pra vocês poderem estudar e começar o trabalho com um pouco mais de velocidade que eu acho que a gente tá precisando, tá bem? Bom, então, mãos à obra, vamos começar lá com o estituzoso, tá? Na aula passada a gente falou um pouco do estituzoso até a metade e agora eu vou seguir essa metade, tá bom? Então fizemos lá a primeira página, né, que era... Então vou dar uma retomadinha naquilo que falamos, então vai ser... Estituzoso, meu estituzoso, vou fazer porrioso, mas, 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 mas não me podjo farei, mas, 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 mas não me podjo farei, E não me podjo farei, mas, 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 mas Vou dar uma seguida nas próximas coisas que a gente tem que ver agora, tá? Então lembra, em cima, dos registros que a gente falou, a forma de realizar isso, pra ficar tudo redondinho, bonitinho. Então vai ser... Essa nota aqui embaixo, todo mundo sempre erra ela. Então cuidado, tá? Ela vem pro peito descaradamente. Respirar rápido e curto. É outra nota que ninguém escuta, todo mundo faz... Tem que descer, tá? Estar quieto, não respira. E não falare. Esse é igual ao primeiro, né? Certo? Mais uma vez então, essa primeira parte. Estizoso, meu estizoso, E não falare. Não falare. Agora vem a parte B da música Toda música tem parte A e parte B Bom, nem toda Mas o que a gente chama de parte B na música barroca? A gente chama aquela parte contrastante Então a gente tá nessa alegria De repente a gente tem um período agora mais sombrio Onde a música é Entenderam? E aí a gente volta pra pasmaceira Aí eu coloquei no peito, tá? O som, vocês quiserem fazer Aí você que sabe Se quiser ser uma serpina doce Eu sou uma serpina ardida Aí vem Beleza? Então essa é a... Digamos que é uma pense da parte B Agora vem a parte B de verdade Que é assim, ó Ah, eu vou tocar nem a Natalia Crede a quem me entendesse Que não entendesse Que não entendesse Da quem me conhece Então essa outra parte também Ela entra numa cena diferente E volta pro mesmo tema Tá? Isso pra gente entender Sobre a pronúncia Eu já falei exaustivamente Sobre a pronúncia Vocês vão lá no vídeo 3 Que tem lá a bula do italiano Onde eu falo detalhadamente A pronúncia dessa peça Tá? Agora eu vou me ater mais A parte musical Os lugares onde vocês tem que respirar E não respirar Então ele... Essa parte do... Tem respirações Mas respirações curtas Não é pra parar, né? Então Esteticoso, amigo Esteticoso Curta Respira uma vez E não mais Corta com diafragma Mas interrompe o som Mas não respira Ou seja Não respira Até de ovário Tá bom? Respira e nunca mais Respira curtinho E não faz Não é pra respirar aqui, tá? É só pra cortar também Ou seja O ar tá dentro de você Tá? Sit Não respira Sit Mesma coisa Tá? Respira depois do parlare Fica lá Agora sim respira Até aqui Sem respirar Você acha que rola? Tá bom? O cabelo hoje tá chato Vamos lá Então o que eu fiz? Eu interrompi o som Mas eu não cortei E você pode não interromper também Que eu acho melhor Respira Respira e não respira mais Respira e não respira mais Não respira depois de serpina, tá? Aí vem a outra parte Vamos lá aprender a respiração Respira agora Então o lugar de respirar é bem chato, tá? Ou seja Eu posso interromper o som Mas eu não posso respirar Por quê? Porque o som fica estranho Isso cansa, gente Vai ficando cansada Então a frase inteira Crediu que me entendete si Que me entendete si Ok? Então até aí Não respira Vamos lá Eu fiz uma a mais Desculpa Crediu que me entendete si Respira 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 Entendeu? Então eu fiz Crediu que me entendete si Que me entendete si Respira Respira Ou seja Pode fazer as pausas Pode interromper o som Mas não respire Ok? Mais uma vez esse trecho Certo? Então é isso Que a gente vai fazer Que a gente vai fazer Nessa música Especificamente O que eu gostaria De pedir pra vocês Estudarem Os meninos Têm que estudar lá A outra parte Do Nelcore E eu vou passar o Nelcore E eu vou passar o Nelcore Hoje com vocês Um pouquinho Tá? Um pouquinho não Vou passar tudo E aí vocês já estudam Como tem que ser É uma música super simples Tá? Não tem muito segredo Então vamos lá Ah, toquei tudo errado Então Acho melhor eu só tocar Vamos fazer isso Nel Corpio O que eu vou passar É uma música 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 Certo? Ai, eu já tô malvada, né? Já tô colocando tudo uma vez. Então, já falei da pronúncia também, tá? Os lugares que eu acho mais drástico, vocês viram que eu fiz mais devagar, que foi aquele... Né? Que são aquelas notinhas mais devagar. Então, vamos lá continuar. Agora vamos pra segunda parte, parte B da canção. É a minha vida amorosa. Esse exagero. Ai, me é... Ai, de mim. É italiana. Pita, pita, pita... Amor incerto... Aí, ele volta lá no... Na segunda parte, geralmente, na repetição, eles fazem umas coisinhas diferentes. Vocês podem fazer também. Pita, 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 pita... Viagem, né? Ou... Amor incerto... Que... O que você quiser, tá? Lembrei do Patrick agora. Amor incerto... Respira. Não tem muita dificuldade, não tem muita complicação, a tonalidade é ótima, tanto pra soprano como pra tenor. Principalmente pra tenor, eu tô com tonalidade mediana, que não esgana a voz, dá pra cantar tranquilamente, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, eu escrevo aí no YouTube, que ano que vem eu respondo. Eu tô com essa brincadeira desde a semana passada, né? Essa brincadeira não é legal, é verdade. Bom, fechando a aula de hoje, não vou dar uma aula muito tensa, mas o que eu queria falar hoje também, uma notícia chata, é que a gente vai ficar sem a Kézia agora. A Kézia teve bebê, né, em julho do ano passado, e... Não, julho do ano passado não, eu teve bebê mais tarde, eu não lembro agora quando foi, acho que foi julho e agosto, não lembro. Mas quando ela teve bebê, tipo, meu mundo caiu, né? Eu fiquei aqui sem condições, assim, de seguir adiante, ela super gentilmente me ajudou em muitos momentos, mas a Kézia precisa de tempo pra família dela, pro bebê dela novo que chegou, e... Então nós temos 20 anos de amizade aí, mas nesse momento ela precisa, né, estar mais tempo com a família, e eu não tô conseguindo dar conta de tudo com ela, assim, com menos tempo com a gente. Então eu vou ficar sem ninguém durante um tempo, até eu perceber se eu consigo dar conta do trabalho, né, porque, assim, eu vou me organizar, vou organizar a agenda, o tempo, a vida, pra ver se eu consigo dar conta de tudo sozinha, porque eu sou uma pessoa concentradora, controladora, entendeu? Eu quero tudo comigo. E se por acaso eu não conseguir, aí a gente vai pensar, né, numa possibilidade aí, numa outra estratégia, numa outra solução pra esse problema que aconteceu, né? Então eu queria pedir a compreensão de vocês durante esse tempo, que eu tô sozinha, e pedir com carinho pra vocês me suportarem e me perdoarem quando eu não responder vocês, porque já tem um tempo que a gente não tá conseguindo responder vocês, mesmo a Kézia estando aqui, a gente tá bem, assim, em pecado com vocês, né, não estamos conseguindo responder ninguém, entrar em contato com vocês, responder as perguntinhas de vocês, conversar, que são coisas que eu sei que vocês precisam, e eu também, né, e a gente não tá conseguindo dar conta das coisas. Então por esse motivo, vou pedir pra vocês a paciência mesmo, compreensão, calma, principalmente durante esse mês de abril, que vai entrar logo, porque eu tô com muito conserto, muita coisa pra fazer, e eu tenho muita coisa pra estudar, muita música, muita peça, e aí, tipo, eu fico doida, entendeu? Eu não sei o que eu faço, não sei se eu chupucano, é só subiu, né? Então, queria pedir a colaboração, a compreensão de vocês em relação às mensagens, mensagens, não mandei muitas mensagens agora em abril, porque eu não vou poder realmente responder, né? E quem mandar, se quiser mandar pra deixar registrado lá, pode mandar, mas não fica chateado que eu não vou responder, tá bom? Porque realmente não tenho condições esse mês. Mas em maio, tudo será diferente, se Deus quiser. Então, muito obrigada, Kézia, por todo o tempo que você dedicou a nós, né, a todos nós aqui, a gente foi muito beneficiado e abençoado pela sua vida, pelo seu trabalho, pelo seu amor, pelo seu carinho. Eu não tenho palavras pra agradecer você por tudo que você se dedicou, e por tudo que você dedicou a nós e a mim, principalmente. Obrigada pela sua amizade, eu sei que a gente vai trilhar um novo caminho de agora em diante, mas a nossa amizade, se Deus quiser, vai permanecer guardada, porque ela é muito preciosa. Te amo, querida. Obrigada por tudo. Bom, queridos, um beijo pra vocês, até a próxima aula, tá? Eu vou prometer que eu vou tentar procurar e tentar achar uma soprano e baritano pra gente poder fazer nossas aulas de registro, que vocês estão super ansiosos, tá bem? Um beijo grande pra vocês, fiquem com Deus. Até a próxima aula.